Na busca por uma vida longa e saudável, a prática de exercícios físicos na terceira idade surge como uma peça fundamental, não só pela saúde do corpo, mas também da mente, o que causa uma mudança de vida. Foi o que aconteceu com a Rosa e a Lourdes. Eu achava que não tinha nenhuma utilidade, eu não dava importância, eu não gostava. E aí quando eu fui convidada com muita insistência que eu entrei, aí pronto, eu não quero mais deixar porque são muitos benefícios. A pessoa se torna mais ativa, mais comunicativa porque a gente faz novas amizades, cuida do corpo físico, mental. É uma pessoa totalmente com um astral elevado. A gente isola a medicação. Eu passei por um problema de ansiedade, mas isso aqui foi a minha volta mesmo. Porque a gente faz o exercício corporal e principalmente a mente. Com 15,2% da população brasileira considerada idosa a partir dos 60 anos, segundo o IBGE, é crucial entender os benefícios e cuidados necessários. Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, dança e funcional, melhoram a circulação sanguínea. E se forem realizados de forma correta, fortalecem músculos e reduz os riscos de quedas. A gente tem que entender que nesse período da vida, a gente tem que trabalhar com o idoso de uma forma integral, individual. Mesmo que a gente trabalhe em grupo, a gente tem que olhar as individualidades deles, as limitações, que a gente sabe que nesse período existem muitas. Uns com menos, outros com mais. Então, por isso que é muito importante. Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado ao começar a prática de exercícios físicos, principalmente na terceira idade. Exercícios sem supervisão podem acarretar riscos, como quedas, lesões musculares e dos ligamentos, aumentando a possibilidade de acidente vascular cerebral, o AVC, e até mesmo ataques cardíacos. Sempre supervisionado, né? A gente, independente de ser terceira idade ou não, a gente sempre indica exercícios supervisionados por um profissional, né? Por aquilo que a gente já conversou, né? A gente tem a questão da forma como se faz o exercício, do controle de carga, da diminuição da perda de massa magra, que é um processo natural do envelhecimento humano, né? Que é uma doença que a gente chama de sarcopenia, que no idoso frágil pode matar. Prevenção e controle de osteoporose, impedir a perda de massa magra nesse idoso. Esse idoso, ele é propenso a um risco maior de queda, e queda em idoso com osteoporose, fratura o osso, fica acamado, interna, então aumenta muito a mortalidade desse idoso. Atividade física regular, ela vem pra diminuir o risco de ter um infarto, um AVC, o risco cardiovascular na terceira idade. Ela faz parte do tratamento da osteoporose, o paciente precisa, o osso é um tecido que precisa da carga do exercício pra se fortalecer, pra impedir a perda de cálcio, a perda de massa óssea. São muitos cuidados, até com o tipo de calçado. A escolha de roupas adequadas, hidratação e alongamento são essenciais para evitar lesões. Todo mundo pode praticar exercícios físicos, isso de acordo com a necessidade de cada um. A gente precisa saber o que cada uma tem, geralmente a gente tem uma demanda de doenças não transmissíveis, né? Doenças crônicas não transmissíveis, porque nessa altura da vida, a gente geralmente vê um público com muita diabetes, hipertensão, colesterol elevado, e por isso a gente tem que trabalhar em cima dessas demandas. O bom é que dá pra ver quando um exercício físico faz bem. A gente fica endorfinado e feliz. São muitas vantagens sociais e psicológicas, o que reflete positivamente na saúde mental, reduzindo o estresse e ansiedade, e ainda estimulando a autonomia e independência. Minha saúde é quase plena, quase plena. Não tenho problema nenhum, nem físico e nem mental. Eu estou muito bem, graças a Deus. A senhora fica feliz? Ah, demais! Isso aqui é meu mundo. Eu faço dança também. Eu faço dança também. A CIDADE NO BRASIL